E uma outra queda de telhado, só que durante a tarde de ontem, na região sul da cidade, no Jardim Pisa, mobilizou o corpo de bombeiros também. Foi nesta lanchonete. A vítima foi o Newton José Marques, de 56 anos de idade. Machucou a cabeça também, teve outros ferimentos pelo corpo, sangrou bastante. Estava em um estabelecimento comercial, sofreu a queda e, infelizmente, teve principalmente um corte na cabeça. Seu Newton José Marques, 56 anos de idade. Então, as quedas de telhado, assim, em poucas horas aqui na cidade.